Olá, dia de receita e hoje é uma receita bem bacana, uma receita de carne. A gente sempre fica se perguntando o que eu vou fazer para o almoço, que carne que faço, não é mesmo? Não é assim? Nona de casa é desse jeito. Bom, hoje eu vou fazer um músculo, nós vamos preparar músculo, que é uma carne bem nutritiva, é uma carne saborosa e nutritiva. Bom, como que você vai preparar esse músculo? Primeiro você vai limpar, uma peça que eu tenho de músculo, você limpa e a gente vai enrolar um barbante nele. Vamos amarrar, porque ele é um pouco aberto assim e a gente vai amarrar. Já eu mostro, vou apresentar os ingredientes. Então, uma peça de músculo, né? Músculo, nós vamos fazer uma carne de panela e hoje, então, escolhi o músculo. Bom, uma peça aqui, então, aproximadamente um quilo, um quilo e meio, acho que tem aqui. Duas cebolas grandes, picadas também. Quatro dentes de alho picadinho. Um quilo, uma xícara de vinho tinto, um quarto de xícara de azeite, salsinha ou coentro, como você preferir. E quatro tomates sem sementes e um litro e meio de água. São esses os ingredientes que você precisa para a carne de panela, que nós vamos preparar hoje. Bom, como eu disse no início, nós vamos amarrar essa peça aqui. Ela é um pouco aberta. Aqui eu temperei um pouquinho com gril. Na verdade, você vai usar sal, pimenta a gosto, né? E eu gosto de usar sempre esse tempero gril. É um tempero para carnes. Então, eu já coloquei um pouquinho de gril aqui no músculo. Vamos amarrar aqui. Esse aqui é só para a carne ficar mais firme. Aí fica para selar bem a carne, né? Para ficar redondinha aqui. Coloque o azeite na panela. E, em seguida, coloca a carne com o músculo. E deixe dourar. Por uns dez minutos, você vai virando até que a carne dure. E, em seguida, você coloca o vinho. Deixa ferver até evaporar. A carne dourou um pouquinho, então, joguei o vinho e deixa evaporar. Deixa ferver até evaporar. Bom, em seguida, o outro passo é colocar o alho picadinho e a cebolla. O alho picadinho e a cebola, então, já evaporou o vinho. Alho, cebola e o tomate. Eu já coloquei gril, um pouco de gril, que gril é um tempero próprio para a carne. Eu gosto de estar utilizando, nas minhas receitas, sempre um pouco de gril. Aqui, então, coloque um pouquinho mais de sal e pimenta. Se você gostar de pimenta do reino, também. Aqui eu tenho pimenta bode. Tempere, então, a gosto. Deixa refogar aqui por uns cinco minutos. Coloque um pouco de salsa. Salsa ou coentro. Eu estou utilizando coentro. Vou deixar um pouquinho para finalizar. E vai pingando água. Agora, você tem que ir colocando água, aproximadamente um litro e meio de água. Você vai colocando água e vai virando a carne. E vai deixando secar a água. Isso aqui vai ficar, mais ou menos, uma hora, uma hora cozinhando, então. Vai sempre pingando água e girando aqui, mexendo o músculo. A medida que vai secando a água, você vai colocando mais a água e deixe cozinhar. Gente, está aí a nossa carne de panela, músculo. Sugestão de hoje. Bom, vamos lá. Esse molho deve estar especial. Vinho. Então, saborzinho especial. Temperinho. Tempero a gosto. Bom, essa carne, ela é indicada para gestante, para bebê também. E para idosos, porque ela tem muita proteína mesmo. Então, ferro. Ela é riquíssima em ferro. E também, ela tem uma parte gelatinosa, entre, aqui na carne, é puro colágeno. Então, é excelente para pele. Muito bom mesmo. Então, as pessoas, às vezes, ah, não gosto, porque é uma carne de segunda. Não compram. Mas é uma carne bem nutritiva. Experimenta. Hum, e saborosa. Gente, eu vou embora, até o próximo encontro. E fica aí a sugestão para hoje, tá? Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.